Fala galera do canal segue o jogo Pera aí, pera aí, pera aí De novo vai Fala galera do canal segue o jogo Fala galera, foi? Fala alto pô Alto Vai Fala galera do canal segue o jogo Olha o seguinte, hoje o desafio do basquete é um Hoje eu tô pronto pra perder, mas qual que é a aposta aqui? Qual que é a aposta aí? Eu quero uma TV Uma TV de 70 polegadas, quem ganhar leva TV Quem ganhar leva TV de 70 polegadas Tá na promoção aqui, baratinho Mas tem que ser homem pra pagar hein Tá baratinho mais quanto? Não é problema Tem mais cedo Então ó, quem vai começar? Quem começa? O Bolívia começa? Não, você comeu, eu tô fraco Não, vem prepara Então ó, já se prepara aquela gente Não, é ele é Vai, vai Você começa aí o Bolívia Vai Bolívia vai começar hein Vamos ver hein Vamos ver Vamos ver se pelo menos ele passa da primeira rodada né Partiu hein Começou a Bolívia Olha só Ó, acertou Ó, ó, ó O cara já quase começou fazendo um hatch trick ali hein Olha só Ó Ó, o cara tá bom hoje Hoje ele tá inspirado Ele treinou em casa, velho Ele treinou em casa Não é possível mano Habilidade do garoto Habilidade do garoto Ele treinou em casa Ele treinou em casa porque ele tá habilidoso Ele tá diferente, ele chegou de uma forma que ele não tava da outra vez Olha só Ó, hatch trick Quatt trick Quatt trick Ó, rapaz O cara tá bom O cara tá inspirado Bolívia cara Bolívia, você tá diferenciado mesmo cara Não, o cara mancha muito no Paranauê Não, Aladim agora tá perdido hein Aladim O cara tá bom velho É, você precisa fazer mais uns pontinhos aí cara Vai mais, vai, vai, vai Mais uma, mais uma, acerta Mais uma, mais uma, mais uma, acerta Mais uma, acerta Acerta, acerta, acerta Acertou Podia acertar mais uma É, agora você passa pra segunda fase mano Vamos lá, segunda fase agora, Bolívia Estágio 2 Olha só Será que Aladim vai quebrar o record dele hoje? Só quanto é o record da Aladim Só quanto é o record da Aladim O Maicão foi o maior, que foi 133 Foi Olha só, o cara tá inspirado hein É, deu uma boa melhorada aí Deu uma treinada em casa né Olha, o cara tá bom, o cara tá inspirado O cara, o cara tá quase jogando a bola pro lado do lado Ó, tem hora É, mas não vale, não conta 82, você vem Ponto Valendo uma, você vem Vamos ver Olha, olha o tanto de ticket que ele tirou aqui galera Agora, Alamito Agora é a vez do cara Partiu Partiu Alamito, ó Começou já bem, ó Head trick Head trick Head trick Cara, cara, cara Pô O cara já começou destruindo, velho Mano, ele... Que isso Que isso, Aladim Que isso, meu Ô, comei Você tá na bosta, Bolívia Você tá na bosta Onde ele quebra o recorde? Não Vai passar o Bolívia na primeira fase Vai passar o Bolívia na primeira fase Vai mais devagar aí Vai humilhar o cara demais Olha lá Já passou a primeira fase dele Seis vezes seguida Seis vezes seguida Oito vezes seguida Ai, quase, cara Quatro aqui 82 Ih, agora é de três, cara Será que vai passar o Bolívia na primeira fase, cara? Que isso, irmão Vai, vai, vai Vai, vai Bate o Bolívia na primeira fase Quase na primeira fase Quase na primeira fase Ai, vai, 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 vai Mais um Bate o Bolívia na primeira fase Quase que ele bateu Por um Por um Ele não te bateu na primeira fase, cara Não Já ganhou Já é campeão A não ser que ele não acerte nenhum Mas já ganhou Já era Já é campeão Mas vamos ver ele destruir 133 o recorde do Maikão, hein? Será que ele vai? Tem chance, hein? Tem chance, hein? Tem chance, hein? Tem chance, hein, Maikão? Ai, vai bater o recorde Vai bater o recorde No Maikão Caramba Vai bater o recorde do Maikão Caramba Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Passou a outra fase Isso era fácil Filho da mãe, cara Vai bater a fase, cara Caraca Humilhou 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 Olha lá, velho O cara O Aladdin também não vai tentar jogar a bola mais, cara Não, cara Não, cara O cara arrebentou, velho Já bateu o recorde do pessoal ali Ele já fez 179 a máquina ali Olha isso, cara Ele vai bater 200, mano 200, cara 200, velho O cara é louco Caraca Não Acabou, né Excelente Cara, ó Olha aqui, olha aqui Não, não para de sair papel, cara Olha lá Ô, cara Não Nunca viu isso uma coisa de sair na minha vida Não Destruiu Sério Te destruiu, velho Arrebentou Você arrebentou Ô, o recorde de todo mundo, cara 208 Caramba, eu estou impressionado Eu tinha batido 128 O Maicão foi bater o meu recorde Foi para 133 Ele bateu o recorde do Maicão E oi Não, mas eu dou o meu recorde 208 208, cara O que você tem a falar, Bolívia? É, só tem que a gente vai ter que pagar uma TV de 70 polegados O que você tem a falar a sua defesa agora? 70 polegados já tem 3 polegados Você sabe quantos que custa aquela TV, né? Quanto custa? 6 mil reais, cara Nada pra mim Não é caro, não é? Ué, você falou que o preço não era problema, hein? 6 mil Já escolheu? Já escolheu, Ladinho? Essa aqui? Quanto é o preço, Ladinho? 6 mil 6 mil e 300 6 mil Vixe Olha as peças da hora, é, né? Cara, dá pra jogar um FIFA ou vai levar esses PUPI aqui pro Paladinho do LG também? Senta aí, Ladinho Dá pra jogar um FIFA, se você gostou? Ô, Bolívia aí Vai parcelar, vai levar a vista Como é que você vai fazer? Quantos ... Tem de 94 no meu quarto. Você tá no cartão? Eu tenho um cartão de creche. Se quiser eu passo e depois você deposita na minha conta. Tá aqui no meu bolso. Tá no cartão? No meu bolso, é isso mesmo. É uma espécie. Não sei o que eu melhorava não, filho. É meu cachorrinho que assiste. Não sei se sei lá. Pode levar. Pode levar. Vamos lá fazer a compra então. Vamos lá fazer a compra. É, não vai fazer a compra então. Vamos lá, pô. Vamos fazer a compra. Ô, Zeque, o Aladdin já decidiu, cara. Ele gostou daquela de 65 da LG ali. Só que o Bolívar parece que tá meio chorando. Não, tem que ser homem, cara. Tem que ser homem. Você tem que assumir agora. Não pode ser. Pode ser? Entendeu? Fechou então. Tchau. 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 Tchau.